Mineiro das camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito pra todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. Era um negócio bizarro, era tristeza todo dia. A gente tava vivendo no inferno todo dia. Nos dois anos, né? Nos dois anos de Série B, né? A gente viveu no inferno, cara. Eu lembro que teve uma vez que um jogador foi expulso e a gente tinha dois jogos fora. Cara, foi expulso no primeiro. Contra o Confiança, lá. O Fábio foi expulso, né? E o Adriano? Não sei se era... Mas teve um dos jogadores que tiveram que voltar. Acho que não foi um jogo de dois expulsos, foi um jogo de um. E tinha que voltar, né? Porque não tinha por que ele ir pra uma outra viagem. Cara, o Filipão pagou a passagem. Filipão pagou a passagem do bolso pro... Então era um calvário, meu. Tipo assim, a nossa... Pagou a passagem pro jogador voltar pra Minas. Que isso! A gente é porque ele ia ir pro outro jogo. Sim. Cara, vocês não têm noção do que a gente tava vivendo. A gente tava dando hotel, comida assim, ó. Nunca reclamei de comida, mas tava pra ver comida pouca, porque não tinha dinheiro pra nada, meu. Não tinha dinheiro pra nada. A gente fez... Foi... Marcelo Moreno ajudou um monte. A gente dava dinheiro pros funcionários, meu. A gente... Nós que seguramos o clube. Nós que seguramos o clube. E aí, teve essa dívida aí, que o clube, voltando, recapitulando, diminuiu 40%. Deixei pro clube pagar quando quisesse. Porque o clube que me ligou, né? O clube que me procurou. Pagou duas, depois não pagou mais. E eu estando ali. Eu fiquei dois anos ali, cara. E nem pra dizer, cara, não tem, segura. Era aquela... Fugia, fugia. E aí, quando eu saí do... Quando eu saí do cruzeiro, no dia seguinte, nunca mais me atenderam. Nunca mais me atenderam. Então, pô... Eu tenho que buscar os meus direitos, né? Então, não tenho o que fazer. É o mínimo. Mas, claro, durante o tempo que eu tive ali, eu, o Brock, esses jogadores, o Moreno e tal, a gente tirou dinheiro do bolso pra manter vidas ali dentro. O Luiz Henrique até mandou aqui pelo Superchat, ó. Agora entendo o voto do Sobs. Mas o barato fica caro. E esses caras seguraram. Eu lembro que o Filipão foi embora, assim, provavelmente que ele tava cansado das coisas não acontecerem. Entendeu? Tava cansado. Não tinha, meu. Não tinha. O Cruzeiro não tinha pra onde fugir. O Pedrinho, o Pedro, BH, tem que ter uma estátua pra esse cara. Agora que ele comprou uma parte, Pedro, faz a tua estátua que tu merece. Pô, o que que esse cara salvou a gente, meu? E vira bagunça. E ainda por cima disso, desses problemas todos, é o dia a dia nosso. E representar, sei lá, oito, dez milhões de torcedores. E aí eu lembro que teve briga minha que eu falei na... Como se diz na... Que tinha blogueiro torcendo pra dar conta. Cara, os caras torciam pra gente perder, os caras xingavam a gente. Os caras não sabiam um dez por cento, como eu falei. E um filho da mãe desses nunca apareceu no Cruzeiro pra ajudar a cortar uma grama sequer. Ou levar comida pros funcionários. Coisa que a gente fazia todo dia. Então a gente fazia tudo isso e tinha que jogar ainda. Era mais ou menos assim. Então foi um calvário, velho. E aí, tipo, as pessoas me cobrando pelo voto contra e tal. Eu não tô torcendo contra a recuperação judicial. E a maioria dos atletas também não. Só que uma coisa... Tomara que o Ronaldo. O Ronaldo já pegou, já deu certo. Tem estrela, o clube já subiu. Uma maravilha que se mantenha. Eu não tenho como não ser cruzeirense também, né? Olha o que eu vivi lá. Eu vivi lá, absurdo, de ter funcionários chorando, pedindo ajuda pra comprar comida. E os caras fiéis não saíam do clube. Não saíam do clube. E, por outro lado, esse negócio aí da recuperação judicial é porque dentro dessa dívida tem um lobby pra pagar quase nada da dívida. E isso que é ruim. Você trabalhou, qualquer pessoa esquece o valor. Mas qualquer pessoa que se bote no lugar dos...